Música 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 Olha lá, pessoal adversário, outros anos sem vida, é 27 apenas, uma criança, 30, opa, uma criança ainda, então quem não é adversário, amigo Zé Carlos, aqui no Fácil, São João, sua esposa, toda galera aqui, marcando o resenha, comigo maravilhoso, abraçando os teclados de família, toda galera aqui, muito obrigado, você é mais ruim. Se você não me dá, bem melhor falar, seu silêncio me contrata e me faz jorar, só um sorriso e jogo fora os meus sentimentos, se estiver em outra, quem me está dizendo, sei que a verdade dói na cabeça.